Pessoal, eu sou a T.Castro e hoje eu vou comentar sobre o filme de terror, Bramesh, o boneco do mal 2. É um boneco que vai aterrorizar uma família. Esse filme é da Prime Video de 2020. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Bramesh, o boneco do mal 2. Mas, como todo 2 tem que ter um 1, então eu vou fazer um resuminho para vocês, né, de mais ou menos como foi o início. O Bramesh no início era um boneco que os pais criaram porque o filho morreu queimado. E o boneco era grande, mais ou menos de 8 anos, para ficar no lugar do filho. E contratam uma babá, né, para cuidar do boneco. Essa babá ficou horrorizada porque ela acha que vai cuidar de uma criança. Mas depois que vai passando, parece uma pegadinha. Porque se descobre que não é o boneco que faz o mal. O menino que morreu queimado, não morreu queimado. Ele está escondido. E ele está todo, foi queimado e ficou defeituoso. Então ele não aparece. Então ele obrigou os pais a criarem um boneco, né, para fazer o que ele queria. Ele ficou meio perturbado. E começou a assustar a babá, só que os pais morreram. E essa babá, no final, acaba quebrando o boneco. Vai embora. E esse brames volta, conserta o boneco, esperando a próxima vítima. Aí nós vamos para o nosso filme. Então, se fala no 2, se fala sobre uma família, né? A Laysa, Jude e o Xan. A Laysa é a mãe. E quando ela está em casa, a casa é invadida por um homem que a machuca. E o filho dela, Jude, vê toda essa agressão. Então ela fica traumatizada e o filho, Jude, também. E quando o pai chega, já estão, né, os dois, né? O garoto sem falar e a mulher meio perturbada das ideias. Aí passa cinco meses. A Laysa continua tendo pesadelos e o filho não fala. E o Jude não fala. Então o Xan tem a maravilhosa ideia. Vamos nos mudar para o interior. Só que foi pior. Porque ele foi justamente para onde? Para a tal da casa do boneco. Que eu falei do princípio. Então eles foram para lá. Então foi pior ainda. Chegando lá, né, eles foram ver a casa. Aí aparece um homem estranho com um cachorro, José. E fala, vocês estão aqui? Aí ela olha. Ah, tá. A Laysa fala com ele, fica meio estranha. Aí ele fala, Ah, vocês sabem que morreu aqui um menino, né? Chamado Brames. Aí passou. Daqui a pouco, o Jude escuta uma voz. Aí o que o menino faz? Vai, entra mais ou menos na floresta, vai lá e desenterra. E quando ele está mexendo, é um boneco. Aí sua mãe Laysa sai correndo atrás. E quando ela vê, ela ajuda o filho a tirar. E tira um boneco. Do tamanho de uma criança. Mais ou menos de oito anos. Então, leva o boneco para dentro de casa, troca de roupa, limpa o boneco, restaura algumas coisas. Só que nesse boneco, o garoto, o Jude, começa a ter um comportamento estranho. Porque ele começa a querer que o boneco coma, que o boneco troque de roupa, que o boneco fique o tempo todo do lado dele. Que o boneco não pode ficar sozinho. E o garoto começa a mudar o comportamento. Fora que ele não fala, ele só escreve. Só que a mãe, a Laysa, ela fica, ainda tem certos surtos. Ela vê as coisas, aí não é a imaginação. E ela cisma com o boneco. Então, ela vai procurar na internet sobre esse boneco. E ela escuta falar histórias sobre esse boneco. Vai até procurar no pezinho dele o número. E ela acha histórias. Aí ela fica preocupada. Mas, vai continuando. Eles tentam tirar o boneco do menino, mas não adianta. Aí o que acontece? O menino fala, eu tenho, Júdi fala, né? Eu tenho que ficar aqui. O Bramis quer que eu fique com ele. Porque, senão, os meus pais vão morrer. Aí a mãe acha que o filho está maluco. Né? E vai. Nisso, o garoto some. Então, ela vai atrás do menino. E o menino está com uma máscara de porcelana. Que é a máscara do boneco. Que é parecido com a cara do boneco. Né? E o bonequinho está sentado. Então, o que ele faz? Ele aponta uma arma para a mãe. E a mãe tenta conversar com ele. Nisso, quem aparece? Aquele Josep do início do filme. E fica ali. Aí, nisso, corta a cena. E o pai deles, o Xan, escuta que a casa, que ele tinha ido na cidade, que a casa é mal assombrada. Que tem um garoto que mata o pai e a mãe a pedido do boneco. E outras histórias, e assim que essas histórias se repetem. Então, o Xan fica apavorado e corre para a casa. Nisso, quando ele chega, está lá o garotinho com a arma e a mãe tentando falar com ele. Aí, o Xan pega um negócio, um pedaço de pau, pum, na cabeça do bonequinho. Aí, quebra a cara de porcelana do bonequinho. Aí, o Josep, mas vocês não podem fazer isso. Eu sou o guardião do boneco. Agora, eu vou pagar as consequências. Isso, o boneco não se mexe, não faz nada. O boneco só olha. E esse Josep, parece um fogo, assim, como se fosse numa lareira. E ele entra, e é jogado ali dentro, acho que como entorra, né? Morre queimado ali. Aí, nisso, o garotinho tira, assim, a máscara, né? E, parece que, não sei se ele volta assim, ele pega o boneco e joga o boneco dentro do fogo também. Aí, parece um troço tudo preto, uma cena tudo preto, e eles estão na antiga casa deles. Volta a vida normal. O Jude volta a falar normalmente. A Laysa volta a ser uma mulher normal, né? E o Xan volta a trabalhar, volta a ser uma família felizes. Aí, o Jude vai dormir. Isso, ele se levanta da cama e abre o armário. Aí, fala, ah, não, só falta ele pegar o boneco. Não, ele pega a máscara e coloca. E fala, se eles forem bons comigo, seremos felizes aqui. Aí, acaba o filme. Aí, você pergunta, o que que foi isso? Existe realmente um espírito que possuiu esse boneco? Foi a imaginação desse menino? Ele ainda está em transe devido a tudo que ele passou e não conseguiu esquecer o boneco? O boneco tem algum poder? A gente não sabe. Eu, assim, particularmente, quando eu vi o filme, eu achei que teriam cenas mais violentas. Eu achei até que os pais morreriam. Eu achei que seria bem mais ação. Eu achei um filme lento. E que o boneco fica parado. Olhando, ele mexe a cabecinha, mexe os olhinhos. Algumas coisas acontecem, mas nada assim de especial. Parece que ele, o boneco, escolhe as famílias. Como essa Lays era uma mulher fragilizada devido ao assalto. O menino, Jude, não falava, devido também ao trauma que sofreu. Então, diz que o boneco escolhia as famílias. As famílias mais frágeis. Só que aí, como o menino jogou o boneco dentro do fogo, eu pensei, acabou a maldição. Acabou. Não, aí o menino vai e coloca a máscara. Isso quer dizer? Não acabou? A morte do menino Brames ficou, o espírito dele ficou no boneco? O menino está doido? Ele entrou em transe? Não se esqueceu do que aconteceu? Não sei por quê. No 1, não tem nada a ver com o 2. Você pode ver o 2 tranquilamente, sem assistir o 1. Porque se você prestar atenção, os dois são diferentes. Eu até tentei ver para poder entender o porquê desse boneco. A não ser que realmente ele tenha pego o espírito daquele garoto Brames, que depois, sei lá, pode ter morrido e ficou aterrorizando e viveu. Agora, eu só não sei para quê, que o Jude pegou a máscara e levou para casa. Não sei se é para perpetuar o boneco. Vocês vão querer fazer um boneco do mal 3, que espero que não faça, porque o filme não foi bom. Eu não verei se tiver o 3, não sei, porque não tem, assim, explicação. Agora, uma lição que fica. Nunca desenterre um boneco que esteja num quintal, enterrado numa floresta e leve ele para sua casa. Porque, senão, esse boneco pode acabar com a sua vida. Que é mais ou menos a lição do filme. Não se pode pegar um boneco enterrado e levar para sua casa. Tá, gente? Então, esse é o filme Boneco do Mal 2. Espero que vocês tenham gostado. Quem já viu o 1 e o 2, deixe nos comentários. Fale o que você achou do filme. Se você gostou. Eu não gostei muito, não. Veja que se vocês gostaram mais do 1, mais do 2, se realmente existe uma continuação. Eu achei que não tem continuação. E dê a sua opinião, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Dê uma forcinha para a gente. Deixe o seu like. Ative o nosso sininho de notificação, tá? Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso canal. O canal Anissérie tem programação todos os dias, tá? Diversificada para vocês, tá? Tchau, gente!